Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu quero convidar você a inscrever-se no meu canal e conhecer o meu conteúdo, acionar o sininho das notificações, porque isso é muito importante para que você receba todos os vídeos postados aqui no canal. Também assistir o vídeo até o final, deixar o like se você gostar. E se você não gostar, deixar o dislike, porque este feedback nos ajuda muito na melhoria do canal. E também se você puder me ajudar, também compartilhando este canal nas suas redes sociais, com seus amigos, irmãos da igreja, família. Enfim, todos aqueles que amam a Palavra de Deus. Hoje eu quero fazer uma introdução ao novo trimestre, ao terceiro trimestre das revistas da CPAD, da classe dos adultos. Você também, que já é inscrito, seja muito bem-vindo também, que já acompanhe o meu canal há algum tempo, que Deus te abençoe. Nós vamos iniciar estudando mais um trimestre da Palavra de Deus, os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Uma capa muito bonita, uma capa chamativa, e um assunto mais chamativo ainda, necessário para os nossos dias. que nós vamos estar estudando a partir do dia 3 de julho, em sala de aula, que iniciaremos esse trimestre. O comentarista desse terceiro trimestre é o pastor José Gonçalves, que já comentou outras revistas na casa, na CPAD. Um homem com uma base, uma bagagem muito grande de conhecimento e vai nos instruir durante esses três meses que vêm aí pela frente, com um assunto atualíssimo, um assunto necessário para os nossos dias. Então, nós vamos fazer uma introdução aqui, ver um pouquinho de cada lição para aguçar, vamos dizer assim, aguçar o apetite da Igreja por um assunto tão importante. Então, na primeira lição, nós vamos estar estudando, no dia 3 de julho, em sala de aula, as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Nós veremos aqui que a Igreja está sob ataque de todos os lados. Às vezes, não é um ataque físico, como aqui no Brasil, mas estamos sob ataque moral, psicológico, ético e assim por diante. Nós vamos ver a natureza deste ataque. A natureza sempre é de natureza de primeira mão, natureza espiritual, porque Satanás está por trás dos ataques da Igreja. Vamos ver que a Igreja sofre ataques morais, ataque moral. E vamos ver também as esferas deste ataque, que é a esfera religiosa, esfera social. E também o quarto ponto dessa lição vai falar a Igreja protegida, protegida pela exposição da Palavra de Deus e pela prática da oração. Então, nessa primeira lição, vamos estudar sobre este assunto. Na lição de número 2, que vai ser estudada no dia 10 de julho de 2022, tem o título A Sutileza da Banalização da Graça. Nós vamos ver o que é a graça, compreender o que é a graça, a graça no contexto bíblico e também vamos ver, por fim, a graça no contexto da Reforma Protestante, uma luta contra as indulgências, mais especificamente. E nós vamos ver também a graça no contexto contemporâneo, que muitas pessoas estão barateando a graça, a graça barata. Mas vamos ver o valor da graça de Deus que ela continua tendo nos dias de hoje. Na lição de número 3, nós vamos estudar a sutileza da imoralidade sexual. Vamos ver que Satanás tem trabalhado muito nessa área sexual, a área sensual. Então, nós vamos ver um pouco da revolução sexual, digamos aí, a partir da década de 60. Vamos ver aí algumas coisas, alguns dados históricos sobre essa revolução sexual. e também veremos as principais distorções da sexualidade sadia. Vamos ver aí a prática da fornicação, o adultério, a homossexualidade. Todos são temas muito atuais para os nossos dias. Depois, nós vamos ver o padrão bíblico para a sexualidade sadia. Vamos ver aí que o sexo atende a necessidade da criação, a necessidade do casal. Que o sexo, ele serve para complementação e satisfação do casal. Então, portanto, o sexo não é pecado. Ele é pecado fora do ambiente do casamento. Fora do ambiente do casamento, ele é fornicação, é adultério, é relação sexual e lícita. Na lição de número 4, nós vamos estudar no dia 24 de julho, a sutileza da normalização do divórcio. Então, nós veremos aqui o divórcio no contexto bíblico, no contexto do Antigo Testamento, no contexto do Novo Testamento. O que a Bíblia diz sobre o divórcio? Veremos também a sutileza da normalização do divórcio. Então, veremos o divórcio no seu aspecto legal, no seu aspecto moral. E, por fim, o divórcio e a prática pastoral. o cuidado que o pastor deve ter para com a pessoa que se divorciou. Antes, já no casamento, o cuidado do pastor para não chegar a esse ponto, mas sim, infelizmente, chegar, como que o pastor deve lidar com essa pessoa que, infelizmente, se divorciou. E, na lição número 5, que vai ser estudada no dia 31 de julho, a sutileza do materialismo e do ateísmo. Então, nós vamos ver, nesta lição, também muito importante, nós vamos compreender o que é materialismo e o que é ateísmo. nós vamos ver, buscar, entender as raízes do materialismo e do ateísmo. E também vamos ver alguns pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas. A negação da existência de Deus, a negação de que o homem é um ser singular. Esta lição, ela também tem um quarto ponto, que é respondendo ao materialismo e ao ateísmo. Respondendo com as verdades da Bíblia e fazendo o uso correto da razão para defender também ou para combater o materialismo e o ateísmo. E depois nós vamos para a lição 6, a sutileza das ideologias contrárias à família, vai ser no dia 7 de agosto, nós vamos estar estudando, família é um projeto de Deus, foi Deus quem instituiu a família, os fundamentos da família cristã, o casamento monogâmico, heterossexual, casamento indissolúvel e confessional. Veremos a sutileza da nova configuração familiar, hoje tem outras configurações familiares, porém, são contrárias ao que a Bíblia ensina. Vamos ver a questão do casamento de pessoas do mesmo sexo, que a Bíblia reprova. Vamos ver também princípios bíblicos para uma família sólida, o papel dos pais, o papel da igreja, na formação da família, uma lição muito importante, porque a família é a célula mater da sociedade. Na lição 7, no dia 14 de agosto, nós vamos ver a sutileza da relativização da Bíblia. Nós vamos ver a Bíblia e o Espírito desta era, vamos ver a Bíblia e o politicamente correto, muito atual hoje em dia, o politicamente correto, que a Bíblia ensina sobre estas práticas do politicamente correto. Veremos a Bíblia e o outro evangelho, Paulo disse, mesmo se um anjo descer do céu e vos pregar outro evangelho, seja anátema. E, por fim, veremos a Bíblia sempre atual palavra de Deus. Ela não precisa de atualizações, ela é sempre a palavra de Deus. Depois, na lição de número 8, nós vamos ver a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Nós, assembleianos, como todo assembleiano sabe, somos pentecostais. Então, nós vamos estudar aqui o pentecostalismo bíblico, nós vamos ver o distintivo pentecostal de nossa igreja, atualidade dos dons espirituais, as línguas como evidência do batismo no Espírito Santo, que é o pentecostalismo clássico. depois, nós vamos ver mantendo a chama pentecostal acesa, nós devemos ter fidelidade às escrituras, porque uma das acusações contra os pentecostais é que é um absurdo de dizer que nós não temos estrutura bíblica, não temos base bíblica, não temos ensino bíblico. A assembleia de Deus tem uma base bíblica muito forte. nós também temos pastores acadêmicos que estudam a palavra de Deus, não obstante sendo pentecostais, crendo na atualidade dos dons espirituais. Nós vamos estar vendo nessa lição a questão do pentecostalismo, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. E nós vamos estar estudando também, já na lição nove, a sutileza do movimento dos desigrejados, muito atual para os dias de hoje. Essa lição é muito necessária. Por quê? Porque nós vamos ver aqui uma visão e prática do movimento dos desigrejados, que eles são contra instituição, eles são anti-institucional, anti-institucionais, são contra a organização da igreja, eles dizem fazer parte da igreja como organismo, mas não da igreja como organização. E nós veremos no ponto dois dessa lição a natureza da igreja neotestamentária, que ela é um organismo bíblico, sendo organismo ele é o corpo de Cristo e ela também é uma organização. E aqui tem uma parte desse texto que diz assim, biblicamente não existe organismo sem organização, função sem forma e igreja sem o mínimo de institucionalização. Então, os desigrejados dizem que eles não fazem parte de organização nenhuma. isso biblicamente é impossível. E nós vamos ver a importância e a necessidade da igreja. A igreja como família de Deus e a igreja como testemunha da salvação. Então, na lição 10, que nós vamos estudar no dia 4 de setembro, nós vamos ver a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Então, uma mordomia cristã é a administração dos bens que Deus nos deu para administrar. Então, nós vamos ver no ponto 1, conhecendo o evangelho da barganha e não tem nada a ver com mordomia. É tentar barganhar com Deus, trocar, dizimar e ofertar para receber algo em troca. veremos a doutrina bíblica do dízimo sob ataque. Muita internet aí, um monte de gente falando contra o dízimo. E também nós vamos ver a doutrina bíblica da mordomia cristã, que Deus é o criador e provedor de tudo e o homem é o administrador, o despenseiro daquilo que Deus fez. Quando Deus criou o homem, ele colocou o homem para dominar a terra. Na lição 11, no dia 11 de setembro, que por sinal será o dia nacional de missões, nós vamos ver a sutileza das mídias sociais. Hoje as mídias são muito divulgadas, hoje o acesso à informação é muito fácil, muito bom, mas precisamos tomar um pouco de cuidado com a questão das mídias. Então vamos ver os cristãos na era digital, vamos ver a realidade do universo online, não tem como fugir disto hoje, vamos ver os cristãos conectados, os desafios de ser igreja na era digital, hoje surgiu, já tem até um metaverso, que é algo avançadíssimo e algumas igrejas já adotaram essa perspectiva de culto. Então nós vamos ver aí os desafios de ser igreja na era digital e também nós vamos estar vendo a igreja e os pecados virtuais, o cristão precisa tomar muito cuidado com as redes sociais para não cair em pecado. E quarto, as mídias sociais e o índio de Jesus, então aproveitar as redes sociais para o bem, as mídias sociais para o evangelismo, então isso é muito importante, aproveitar esta ferramenta para evangelismo. Na lição 12, no dia 18 de setembro, que por sinal será o dia nacional da escola dominical, nós vamos ver a sutileza da espiritualidade holística, nós vamos estar estudando o fenômeno religioso, o fenômeno religioso no ponto 1, no ponto 2, a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão, veremos que o homem tem essa necessidade de se expressar religiosamente, no ponto 3, o fundamento da espiritualidade holística e por fim, a espiritualidade holística e a Bíblia, e aqui nós vamos ver algo importante que está sendo deixado de lado nos dias atuais, que é o problema do pecado. E por fim, lição 13, no dia 25 de setembro, nós vamos estar estudando resistindo às sutilezas de Satanás. O primeiro ponto desta lição vai falar sobre o comprometimento com uma vida centrada em Cristo. O segundo ponto, nós vamos estar vendo o comprometimento com as escrituras. Nós precisamos, para vencer os ataques, precisamos ter comprometimento com as escrituras. Também, o comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo. para vencer os ataques de Satanás contra a igreja, a igreja precisa estar cheia do Espírito Santo. E por fim, o comprometimento com a igreja local. Nós não somos a favor, com todo o respeito, do movimento dos desigrejados. Nós precisamos pertencer a uma igreja local, uma igreja organização, além de pertencer a uma igreja organismo. Então, serão três lições abençoadíssimas, né? E nós esperamos por você para a primeira aula já na semana que vem. E você que talvez na sua igreja ainda não é aluno da Escola Dominical, aproveite, procure o coordenador da sua igreja, o superintendente, e peça uma revista e venha aprender a palavra de Deus conosco. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que Deus nos dê um terceiro trimestre abençoado em nome de Jesus.